Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez, desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a via láctea, como um palho aberto, senti-la, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto, direis agora, três loucados, amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama, pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas.